Olha aí pessoal, tô num posto de gasolina agora e eu vim abastecer, na hora que eu saí pra pagar a frentista tava escutando um louvor, uma música gospel e eu sabia a letra dessa música, ela perguntou, ah você conhece a letra dessa música? Eu falei, conheço ela falou, é linda né, eu falei, é, ela falou, é pra mim tá sendo tão legal porque eu voltei a caminhar com Deus agora e essa letra tem me ajudado muito, eu percebi que com Deus já é difícil, mas sem Deus é muito mais e eu recebi essa mensagem assim, eu fiquei escutando, eu falei, poxa que legal e resolvi compartilhar aqui com vocês porque faz sentido né, pra todos nós o mais importante quando a gente cai é o quão rápido a gente consegue se levantar e voltar a caminhar com Deus né, voltar a buscar Deus então queria compartilhar aqui com vocês